Oi loucos, pois Jesus chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube para compartilhar algo do coração de Jesus com você e te abençoar nesse dia direto do quartinho de oração. Hoje eu quero falar sobre valorize quem esteve com você no sofrimento. Sofrimento, gente, nós temos que desencarnar disso. Sofrimento é parte da vida, ok? Não é da vida de quem é crente ou de quem não é crente, não. De todo mundo. Todo mundo que está vivo sofre. Por quê? Por causa do Jardim do Éden. Por causa da entrada do pecado no mundo. Todo mundo cansa, todo mundo fica doente, todo mundo chora, todo mundo passa lutas. Eu vejo que tem muita gente assim, abuicida. Ai, eu estou vivendo lutas, mas eu estou indignado. Não, não tem. Eu não conheço. Desde os reis e das pessoas mais famosas até as mais simples, todo mundo passa lutas. Aí alguém vai dizer, não, Lucinha, então para que eu entrego minha vida para Jesus? Porque a diferença é que quem tem Cristo passa pelas lutas com Jesus te dando forças. Quem não tem Cristo tem que passar na força do próprio braço. Mas o que eu quero compartilhar aqui com você hoje é que tem uma galera que ela é sua amiga quando você está bem, quando você está rindo, quando você está postando coisas legais, quando você tem grana, quando você está com saúde, quando você tem carro para dar carona, quando você paga a conta num restaurante, quando você... A Bíblia diz em provérbios que o rico tem muitos amigos. Às vezes a gente nem é rico, mas quando a gente está num momento melhor, tem muitos amigos. Mas quem fica do seu lado na hora que o pau quebra? Essas pessoas têm que ser hipervalorizadas. Hiper. Vou falar um povo que geralmente fica do nosso lado e que a gente não valoriza. Pai e mãe. Pai e mãe, gente, vai matar e morrer por sua causa. Vai dar o coração por você. Coisa que muitas vezes nenhum outro vai fazer o pai e a mãe fazem. A gente dá valor? Não. Para a gente vale mais o Toinho lá da esquina, ou o Sebastião, ou a Mariana, qualquer um. Mas muitas vezes o pai e a mãe é desvalorizado. Faz uma recapitulação aí na sua mente. Lembra de quem caminhou com você e orou por você e mandou mensagem para você e visitou você e ajudou você nos momentos difíceis. Essas pessoas você não só tem que dar uma moral específica para elas, como você tem que dar presentes. Tem que ajudar elas também. Tem que mandar mensagem para elas. Tem que visitá-las também. É uma troca? É uma comunhão onde um ajuda o outro a se manter de pé. Nós precisamos fazer isso. Então, essas pessoas que somem na hora que as coisas pioram, não fica com raiva delas não. Você também já fez isso. Todos nós já fizemos isso. É normal. Sofrimento veio. A gente fica de longe, né? Ó Deus, tem misericórdia. Mas quando vem a luta e a pessoa fica do seu lado, valoriza. Valoriza. Ai, mas eu queria que fosse fulano do meu lado. Não. Valoriza quem ficou. Não valoriza quem foi, não. Valoriza quem está com você. Aprenda essa lição hoje na vida. Ah, eu queria fulano. Não. Valoriza quem está com você. Principalmente o Senhor Jesus, que nunca nos abandona em situação nenhuma. Deus, eu abençoo cada vida que me assiste e eu te peço que o Senhor nos ajude a valorizarmos aqueles que estão do nosso lado, seja nos dias bons ou nos dias maus. Que o Senhor nos dê graça para abençoarmos essas pessoas, para caminharmos com eles e também mostrarmos a nossa gratidão pela vida deles. Eu abençoo cada um, cada uma e eu te peço que o Senhor nos dê um radar para identificarmos essas pessoas valiosas que ficam conosco quando estamos por baixo e que a gente possa fazer o mesmo por elas no nome de Jesus. Gostou do vídeo? Se gostou, me dá um like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo para muita gente ser abençoado. Passa na loja do Lucinha de que eles se livrassem Loucos por Jesus. São 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. Um livro que vai te inspirar demais, demais, demais da conta. Temos essa Bíblia, é a Bíblia que meus filhos mais leram na vida, a Bíblia em ação. São as 200 principais histórias da Bíblia, desenhadas pelos desenhistas da Marvel. Maravilhosa, simplesmente maravilhosa essa Bíblia aqui. Camisetas como essa, somos mais que vencedores. Lá na loja do Lucinho, comprando acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, quero te convidar a vir com a minha família duas vezes para Israel em 2024. Iremos em março para Dubai e Israel. Essa caravana já está com mais de 60 pessoas. E iremos também em setembro de 2024 para Grécia, um cruzeiro marítimo, pelas ilhas gregas e Israel. Acesse viajecomlucinho.com.br E lá nesse site você vai ver todo o roteiro, informação, parcelamento. E aí faz a sua inscrição e venha conosco nessa viagem maravilhosa.